Pera aí mãe, calma aí, a gente vai fazer aí, tu vai gravar comigo agora, vai ser o... Ai, bati meu pé. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes, essa é minha mãe, Raquel, dá um oi mãe. Oi! E a gente vai provar todos os sabores de... ou melhor, ela vai provar todos os sabores de rox aqui. Menos o de leite. Menos o de leite, né? Mas enfim, já deixa o like, se inscreve no canal e mãe, pode começar. Pô, eu prover esse, eu prover esse, eu tomar esse. Não, vai ter que provar todos, eles não viram. Esse é qual? Pink Lemonade. E aí? Eu gosto. Esse é o do de leira, esse é fraquinho, assim, eu gosto também, esse é o meu favorito. Esse agora que ela vai provar é o E-Rox Kids, que esse é a versão sem estimulante, ou seja, isso aí é pra criança a partir de 7 anos de idade. Meu, vai coisar uma boa. Esse é o meu segundo favorito, porque esse tu pode tomar à vontade que tá tranquilo. O de leite ela vai pular, que é o Burn Day Cake, ela vai pro de pina colada agora. Que eu me enganei, né? Aquela hora. Se enganou no último vídeo, quem viu, comenta aqui. E aí mãe? Olha aqui, a participação especial do Leo, vem cá, Leo, vem cá. Olha aqui, gente, olha que coisa linda isso aqui, ó. O Leo vai aparecer aí depois pra vocês. E esse aqui de quê? Esse é o de Gummy Beer, o azulzinho, que é muito bom também. É o Balinha de Urso, pra quem não conhece. Bem fraquinho também. É fraquinho, tá ótimo, mano. Agora vai o de Lemon Off Land, o de limão. E o Leo tá aqui comigo me agarrando. Esse aí... Gato. Cuidado, não deixa, não deixa, não deixa. Ele pulou do nada? Vem cá, meu Deus do céu. E aí mãe? Esse é bem como eu gosto, amarguinho. Esse aqui é a versão Pro, que é Red Shot, que é mistura de morango com cereja. Vamos ver se ela vai gostar desse aí. Esse é só os Pro que provam. Esse é um... Esse aqui... Tá misturadinho, né? Esse aqui lembra aquelas gelatinas. Exatamente. O gostinho de gelatina de cereja. Pra mim, lembra isso. Framboesa. Framboesa, é isso aí, eu tava tentando lembrar. Esse aqui é o de Chiclet Barrel, que é muito parecido com o de lheira, mas é um rosa um pouquinho mais forte. E eu gosto também, é bom. Gosto de chiclete. Exatamente, Chiclet Barrel, eu gosto de chiclete. Gosto de chiclete. E esse aqui é o Grape Storm, que é o sabor de uva, tempestade de uva. O cheirinho é de uva. O cheirinho é de uva. Esse aqui não é o meu favorito, mas também não é o que eu não beberia. Eu beberia todos, né? E aí? É uva. É uva, né? Mas esse aí tem... Sabe o que tem gosto daqueles... Aqueles pirulitos de uva? É. E aí, mãe, agora tu tem que fazer qual do teu favorito pro menos favorito. Ah, eu vou te dizer. Min, 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 min gostou. Desse. Pina colada, vamos fazer aqui. Olha, eu fiz com o meu, ó. O pina colada vai pra primeiro. Min gostou. Cadê que tinha o gostinho de chiclete que eu me esqueci? Esse aqui é o do chiclete? Não, não é esse aí. Esse aqui que é o gostinho de... É a balinha filha. A balinha. Então vai segundo colocado. Qual teu terceiro? Esse aqui. Terceiro colocado o gummy beer. Aí vem esse aqui. Quarto colocado o lemon of legends. Aquele rosinha. O chiclete barrel. Esse vermelhinho. O red pro. Esse aqui. O Dudleira e o Dilma... Não. O Dilma ficou ali. Esse aqui a mãe não provou. Que é com leite. É com leite. Mas enfim, ó. O guarda cake. Vai ficar aqui por último. Que ela não provou. E é isso aí. Nossa. E é muito bom. E com licença, mas eu vou tomar mais um goleiro. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Especial com a minha mãe e com o Léo aqui, ó. Bonitamente. Então deixa muito like. Se inscreve no canal. Valeu. Falou. E fui. Tchau. Vai, coisa mais gostosa. E afora. Aproveitei e gravei outro. Bom mesmo. Gostaste então? Dá um zoom. Adorei. E Léo? Participação. Enfim, galera. Então esse foi experimentando todos os sabores de rox. Especial com a minha mãe. E vocês viram, né? Foi sensacional. Essa foi a... O primeiro que ela mais gostou foi pina colada. E-Rox Kids. Gummy Beer. Demon of Legends. Chiclet Battle. E-Rox Pro. Ou melhor, Rox Pro, né? O do Dilera. Esse aqui. Esse aqui eu não provou porque tem leite. Enfim. Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser mais vídeos, comenta aqui. Então deixa o like. Valeu. Falou. E fui. E aí, Léo? E aí, Léo? Vem cá. Você quer leite? Vem cá. Vem cá. Coisinha fofa. Vem cá. Ele quer isso aqui, ó, gente. Esse é o novo integrante da família, o Léo. Que coisa fofa. É, vem cá que tu quer carinho, né? Eu te deixei filmando. Deixei tu sozinho. Não quer mais nada. Já é um astro. Olha aqui, ó. É um astro. Já é um astro. Ele quer leite. Ele tá olhando pro leite, miando, ó. Não, não vou dar. É leite que tu quer, Léo? Fala. Fala não, Mia. Foi pra ele o que ele quer. Ele miau. Não, foi pra ração. Ele viu que não tinha um, foi pro outro sair. Esse é gato esperto. Fala.